Aí ó Antitraição Isso foi coisa minha Por que dia foi eu Que te dei moradia Não queira se explicar Não me chame de mana Você é uma safada Te peguei com ele em cima da minha cama Ele que me liga Mas a carne é fraca Intentação tá aí Mas com Deus eu perdi Tudo por minha vida Abre que eu não quero te perder Você é minha amiga Que a amiga é essa porquim O traidor Por causa dele Vai deixar a amizade Ao fim Ele é o culpado Você é o culpado e você o atrairá Não teve consideração por mim Que a amiga é essa porquim Foi traída Foi traída Por causa dele Vai deixar a amizade Ao fim Não Ele é o culpado e você o atrairá Não teve consideração por mim Não teve consideração por mim Foi traída Aham Que a amiga é essa porquim Que te demora dia Que te demora dia Não merece explicar Não me chame de mana Você é uma safada Te peguei com ele em cima da minha cama Ele que me iludiu Ele que me iludiu Ele que me iludiu Ele que me iludiu Que a amiga é essa porquim Foi traída Por causa dele Vai deixar a amizade Ao fim Não Ele é o culpado e você o atrairá Aham Oi Não teve consideração por mim Foi traída Minha amiga é essa porquim Foi traída Por causa dele Vai deixar a amizade Ao fim Não Ele é o culpado e você o atrairá Que é isso, Enzo? Não Não teve consideração por mim Não teve consideração por mim Não teve consideração por mim